Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai dobrar alguns estribos que vocês aí vão acompanhando aí no canal, né? A gente vai fazer algumas dobradias pra gente ver aí o manejo aí dos trabalhos aí, beleza? Aqui eu tô com a chave aqui, ó, só que eu tô querendo fazer um furo nela, mas pra cá um pouco, ó. A ciência, pessoal, de você dobrar o estribos corretamente, é você também saber posicionar com a chave, de dobrar corretamente, pra facilitar mais a vida sua também, você tá entendendo? É necessário vocês também que mexem com obra, mexem com sua construção civil, você ter suas ferramentas, né? Os seus, como ela diz o povo, os seus apretêsticos, né? Você tá trabalhando, você tá trabalhando, ok? Um homem sem ferramenta, ele fica um homem desneutralizado, né? Ó. Aqui, eu tenho que furar aqui, ó. Porque é o mais justo dessa vez. Tá vendo? Tem um cujado que você quer que furar ferro, né? Fura madeira também, mas... Mas se você puder tão cuidar pra não... Não furar madeira, você vai ter a bloca sua mais tempo, mais garantida. Ah... Isto... Isto, dona Tereza. Isto, dona Tereza. Ah... Sempre usar Usar API de segurança Necessário Mas perto de você Pra te proteger Usar API de segurança E agora pessoal Você pode dobrar aqui Você pode fazer isso aqui Você pode observar que essa chapa Ela é uma chapa fina Ela é uma chapa fina Deixa eu ver minha figura E dobrar os primeiros aqui pra nós olhar Ó Com quase meia coisa do outro Eu podia ter chegado ela mais pra trás um pouquinho A vantagem que eu vi Ela ficou mais arredondada Aqui ó Tá vendo Essa é uma vantagem grande Ó Ó Só de Só de De eu ter colocado aqui Esse ferro aqui 516 aqui ó Já ajudou demais Demais a conseguir Ajudou bruscamente Muito Ficou mais arredondada Ficou um O estribo Ficou forçado Com essa chapinha aqui ó O estribo ficava forçado Ficou um estribo assim Os cantos aqui Ele ficava bem Marrado mesmo Deixa eu fazer aqui pra comparar Eu fiz Qual foi que eu fiz Ou seja A diferença Quando a gente trabalha com a ferramenta certa A gente já vê logo o resultado E o risco de quebrar pessoal Nenhum Agora Vamos fazer uma comparação A diferença Pra ver sim Pra vocês verem Daí vocês não vão ver diferença Mas aqui de perto A gente vê diferença brusca Né Em questão Dessa curva aqui de dentro Ó Esse aqui fechou mais Um ângulo de 90 graus Muito fechado Esse aqui é um ângulo de 90 graus Mais aberto Tá vendo Tipo uma curva mais aberta Então quer dizer Forçou menos A ferragem aí Tirando isso Deu que tá quebrando Entendeu É isso que eu vou dizer Então é isso aí Vamos Agora vamos dar acompanhamento nos vídeos Vamos dar acompanhamento no canal Vamos prestar atenção nos trabalhos aí E aqui Agora vamos Colocar para um E mesmo Aqui Viu Tem pessoas que a gente procurou Já sou é Qual a forma correta de dobrar estilha Como é que eu faço O metro aqui O metro aqui Eu vou crescer Esses dois laterais aqui Que é de 20 Então eu ponho de 20 aqui Que é de 30 Eu ponho de 30 Aqui Né Aí você pode ver que eu vou usar primeiro o canto De dobrar o canto aqui Primeiro assim Esse dobro ao canto Dobro ao canto Ó Se você quiser Já dobrar aqui o lateralzinho Dizem Ah José Mas aqui é no estilo de 20 por 10 Você vai por 10 Vai por 7 Vai por 8 O que você quiser aqui A metragem é o que manda Tá vendo Você só diminui que um passa aqui Ó Não tem diferença nenhuma Você pode fazer tranquilamente Dessa forma aqui Que vai sair correto também Ó Olha o que você vê Qual a facilidade que é Pra exercer um trabalho desse Depois Se você ficar negociado Você faz isso aqui Tá vendo Essa dica aqui Que eu deixo pra vocês De armador E tem mais outras ainda Que o pessoal procurou aí Que a gente vai tá fazendo depois Que é na amarração Na amarração Que tem pessoas Que até hoje não sabem Como fazer uma amarração Correta Em um pilar E que acha É só colocar Os ferros Cruzados Assim Tá amarrado E não é assim não A gente vai tá fazendo De uma forma correta aí Pra vocês aprender Definitivamente De todas as vezes Quando tem erro O estribo A viração do estribo É essa aqui Eu já passei no canal Eu já passei no canal Pra vocês também Como é que faz As amarradias Dos estribo Na viga Mas Não quer nada mais Não quer nada menos Pessoal Pessoal Então um abraço Pra vocês Espero que Vocês Têm gostado Dos vídeos Da participação Olha Ficou com o ângulo Bem mais aberto Tá vendo É isso que eu digo Ficou melhor e Mais flexível Que esse aqui é o ferro É o 5.0 Ca60 Mais aço Então Se você dobrar Muito fechado Ele vai quebrar aqui Vai trincar Essa parte de cima aqui É isso que eu digo Pra vocês